Se o assunto for dinheiro, nós envolve porcentagem 90% é investido, 10% nós gasta no baile Cada qual na sua condição, a correria que traz malote O importante desta porra é ter dinheiro no copre Não importa se ele pede, de onde vem não lhe convém De noite, noite e dia, o bonde não fica sem Também tamo na responsa de balada, embalada é séria Dia da semana e os picos não entende nada Fica foda quebrou olhando, filmando, confinando Um vejoso caço do olho quando vê nós atrapalhando Vem pensar que nós tá com sorte, porque nosso time é forte Mas aqui é só o atacante, gosta de comprar malote Joga tudo no meu nome, esse é o time dos mente pensante Camisa 10, profissional nesse time É só o atacante que embrasa em baile funk Essa é a nossa rotina, balada, dinheiro, mulher e bebida Joga tudo no meu nome, esse é o time dos mente pensante Camisa 10, profissional nesse time É só o atacante que embrasa em baile funk Essa é a nossa rotina, balada, dinheiro, mulher e bebida Bem-vindo à nossa vida Se o assunto for dinheiro, nós envolve porcentagem 91% é investido 10% nós gasta no baile, cada com a sua condição A correria que traz malote O importante desta porra é ter dinheiro no copre Não importa se ele pede, de onde vem não lhe contém De noite, noite e dia, o bonde não fica sem Também, tamo na responsa de balada Rivalada é sete, dia da semana e os bico não entende nada Fica só de quebronhando, filmando Zé, covinendo, invejoso, caço do olho Quando vê nós atrapando Vem pensar que nós tá com sorte Porque nosso time é forte Mas aqui é só o atacante Gosta de comprar malote Joga, joga, joga Joga tudo no meu nome, esse é o time dos mente pensante Camisa 10, profissional nesse time É só o atacante que embrasa em baile funk Essa é a nossa rotina Balada, dinheiro, mulher e bebida Bem-vindo a nossa vida Joga tudo no meu nome, esse é o time dos mente pensante Camisa 10, profissional nesse time É só o atacante que embrasa em baile funk Essa é a nossa rotina Balada, dinheiro, mulher e bebida Bem-vindo a nossa vida Vai! Tum, 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 t Tchau, tchau.